E aí pessoal, beleza? É muito comum quando a gente entra em alguns fóruns na internet encontrar brigas, discussões entre grupos com pensamentos econômicos divergentes. Então é ortodoxo contra heterodoxo, liberal contra desenvolvimentista, austríaco contra marxista e não acaba mais. E é por isso que a gente vai ver hoje um debate que ocorreu em 1944 aqui no Brasil e que vai influenciar toda a trajetória de pensamento econômico pelo resto do século XX. É o que ficou conhecido como a controvérsia do planejamento. Entre um liberal, o Eugênio Goudin, e um desenvolvimentista, o Roberto Simonsen. E o que estava acontecendo em 1944? Estava chegando ao fim tanto a Segunda Guerra Mundial quanto o regime do Estado Novo aqui no Brasil. E junto a isso havia um crescente destaque das ideias desenvolvimentistas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tinha começado a perceber a implementação daquele modelo de substituição de importações. em que a gente fechava o comércio externo de alguns produtos para conseguir produzir esses produtos aqui. Além disso, também havia o chamado relatório da Missão Cook, que era um relatório norte-americano que incentivava a industrialização por meio da intervenção dos mercados aqui no Brasil. Isso acabou fazendo com que os economistas e precursores entusiastas das ideias desenvolvimentistas ganhassem cada vez mais espaço. Só que apesar disso, o clima da época não era um dos mais favoráveis. A renda da sociedade era muito baixa, a inflação estava cada vez mais alta. E existia, na época, o que o André Lara Rezende chamou de consciência do atraso. Por isso, o Ministério da Indústria e do Comércio encomendou, na época, um diagnóstico oficial com algumas possíveis soluções para superar aquele atraso da economia brasileira. E quem ficou encarregado de fazer esse relatório foi o Roberto Simonsen. Simonsen era um famoso empresário da época que atuava em diversos ramos, produção de borracha, cafeicultura, construção civil. Além disso, ele também tinha uma participação na vida política. Ele tinha sido deputado na Constituinte de 1934, participou do Conselho de Expansão Econômica do Estado de São Paulo. Ele também vai lecionar História na Escola Livre de Sociologia e Política. E vai ficar conhecido por escrever uma História Econômica do Brasil que vai gerar influências até os dias de hoje. Por exemplo, quando a gente aprende na escola aquele chamado Ciclo do Pau Brasil, Ciclo do Açúcar, Ciclo do Ouro, isso aí, na verdade, é o Simonsen. Em 1944, ele fazia parte do Conselho Nacional de Política Comercial e Industrial. E ele vai fazer esse relatório mostrando um certo diagnóstico do Brasil e vai publicar sob o nome de Planificação da Economia Brasileira. O diagnóstico do Simonsen não mostra tanta surpresa. A renda das pessoas estava baixa, a inflação estava alta, a gente estava dependente de um único setor. Só que as soluções que ele apontou é que são importantes aqui no debate. Para o Simonsen, a superação do atraso na economia brasileira vinha da industrialização. E uma industrialização liderada pelo Estado. Porque para ele, as empresas privadas, o mercado, acabavam piorando a situação. Para o Simonsen, a gente tinha que quadruplicar a nossa renda no menor tempo possível. Então o Estado tinha que intervir nos investimentos, no planejamento da infraestrutura, na mecanização do campo, no apoio à pesquisa tecnológica. E tudo isso seria feito a partir de um financiamento externo de bancos americanos. Além disso, os interlocutores do Estado com a sociedade seriam as câmaras setoriais e os sindicatos. Que é algo que o André Lara Rezende taxa de um resquício anacrônico de um corporativismo autoritário. Só que esse relatório do Simonsen ainda tinha que ser analisado. E quem ficou encarregado disso foi o Eugênio Goudin, que fazia parte da comissão de planejamento. O Eugênio Goudin era um engenheiro de grande nome aqui no Brasil. Trabalhou em grandes empresas como a Light. Ele ajudou a formular o primeiro programa acadêmico de um curso de economia aqui, que foi lá na UFRJ. E se identificava mais com uma perspectiva liberal. Inclusive, o Goudin teve um grande papel aqui em readaptar os princípios liberais após a crise de 1929. E depois de analisar o relatório do Simonsen, ele publicou o resultado sob o nome de Rumos de Política Econômica, em 1945. A crítica do Goudin se dá em dois níveis. Sendo que o primeiro é em relação aos dados levantados pelo Robert Simonsen no relatório dele. E o segundo é em relação a uma ideia de um planejamento central numa economia. Em relação aos dados, ele vai dizer que o Simonsen cometeu erros básicos de contabilidade. Como, por exemplo, ao misturar valores nominais e valores reais dentro dos cálculos. Um outro erro foi justamente na questão de que, ao calcular a renda nacional, ele acabou deduzindo as exportações da conta e não as importações. Já outro nível de crítica é em relação à ideia de um planejamento central da economia brasileira. O Goudin vai dizer que essa ideia está presente na obra do Simonsen muito por influência dos projetos do New Deal e das economias dos regimes autocráticos do século XX, como o exemplo dos nazifascismos e o socialismo soviético. Além disso, ele vai se apropriar das ideias de alguns autores austríacos, principalmente o Mises e o Hayek, para dizer que um capitalismo de Estado e um planejamento central são coisas incompatíveis com a democracia. Só que a gente tem que tomar cuidado para não classificar o Goudin como sendo um liberal mais radical, semelhante a algumas ideias de alguns autores do século XIX, tratar o Estado como apenas sendo um vigia noturno. O Goudin devia haver uma colaboração eficaz entre o mercado e o Estado, sendo que o Estado devia cuidar de coisas como o estabelecimento de instituições e legislações sólidas e estáveis, a política cambial e a política monetária, sendo que deve haver uma responsabilidade e uma estabilidade desses dois setores. Diferente do Simonsen, que queria mais fechar o comércio externo, para o Goudin devia abrir o comércio. E uma questão central dentro da teoria do Goudin é o papel da educação. O Estado devia educar a força de trabalho, porque só assim é que a produtividade do Brasil iria aumentar. Outro erro também que a gente tem que tomar cuidado é não taxar o Goudin como um defensor do modelo agrário no Brasil e anti-industrialização. De acordo com o André Lara Rezende, a crítica do Goudin não era em relação à industrialização em si, mas sim uma industrialização forçada a qualquer custo e liderada pelo Estado. O foco dele, na verdade, era a produtividade. E tendo em vista que um dos seus pressupostos seria que o setor agrário no Brasil estava vivendo em pleno emprego, ao aumentar a produtividade do Brasil, parte dessa mão de obra que estava empregada na agricultura ficaria desempregada e aí migraria para as indústrias e assim o setor secundário ia se desenvolver. Ao longo de 1945, ainda vai haver uma réplica do Roberto Simonsen e depois uma tréplica do Eugênio Goudin, dando fim ao debate. Mas quem é que venceu esse debate? A gente pode dizer que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista argumentativo, o Eugênio Goudin dominava melhor as categorias econômicas, a teoria econômica e os conceitos técnicos. Só que, do ponto de vista político, a teoria do Roberto Simonsen fez mais sucesso e teve uma aplicabilidade mais concreta dentro da história econômica do Brasil no século XX. Apesar de uma falta de consistência técnica e teórica dentro da argumentação do Roberto Simonsen, posteriormente, o pessoal estruturalista, como Raul Prédio, Celso Furtado, eles vão desenvolver as teorias da CEPAL, tendo como um dos seus fundamentos justamente a teoria do Simonsen. Pessoal, essa foi uma introdução, uma apresentação a esse debate. O debate é muito grande e eu vou deixar as indicações, as referências aqui na descrição, para quem tiver interesse de se aprofundar mais. É um debate muito interessante e que vai influenciar todo o pensamento econômico brasileiro ao longo do século XX. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!